No próximo dia 1º de abril. Numa sala qualquer do Brejo. A lutação será atingida. É ela. A diva das divas. Com seu caso declarado. Zia. Os Maias. Por Mônica Figueiredo. 1º de abril, na faculdade de letras UFRJ. Aviso. O facto dela não fazer a chamada não significa que você pode faltar. Quem faltar será devidamente traçado. Fica a dica.